Esse vídeo vai ter um código de ativação galera, pra vocês que não sabem o que é o código de ativação É só clicar aqui nessa prenda aqui Vem aqui em bônus, depois vem aqui em código de ativação Vai colocar o código, vai aparecer por uns segundos aí no vídeo Vou colocar numa parte aleatória no vídeo, nem no início, nem no fim, vai estar Não sei Não sei Você vai clicar aqui, colocar o código e clicar em ativar e você vai receber um prêmio aqui no jogo Então bora continuar o vídeo Fala aí galera, estamos aqui pra mais um episódio da nossa série Meu Mundo de Vale galera Hoje estamos aqui num episódio bem diferente galera, porque vamos mexer aqui com conquistas hoje galera Vamos mexer aqui sobre essa aba conquistas aqui no Mini World Então vamos começar com esse episódio galera Como vocês estão vendo já dei uma baita diferencial aqui nesse central de baú Como eu tinha previsto galera, vai ter uma atualização nessa central de baú Eu ainda não sei como eu vou terminar, vai ter tipo, deixa eu abrir uma coisa aqui Ok, vai ter tipo um lugar aqui bem da hora, vou visto pro mar galera Vai ser tipo um porto aqui, vou tipo construir um porto aqui Aqui dentro Dentro não, fora Então vamos continuar aqui, vou fechar pra nenhum ovo explodir, vai explodir aqui dentro E no caso foi um baú e vai dar uma confusão danada Tô aqui com esse camarada aqui preso que eu achei aqui fora Eu fiz uma casa pra ele, mas lá pro final do vídeo Você vai conseguir ver a casinha dele galera, que está bem da hora Aham, sim Então vamos continuar aqui Primeira conquista que eu quero completar hoje galera É que eu fui na Minerária e coletei bastante diamantes galera E coletei pouco ferro, apenas 3 packs 3 packs aqui de ferro ainda, estamos em crise de ferro e de ouro E eu coletei 14 diamantes galera Coletei 14 diamantes, eu fiquei com 31, mas já gastei algumas coisas É, gastei aqui em melhorar essa machada de diamantes É, gastei 2 diamantes E hoje vamos gastar mais diamantes galera Eu vou pegar uns diamantes aqui, vou pegar 10 ou 12, sei lá E vamos fazer essa conquista aqui Que é que é fazer a sua própria armadura de diamantes completa galera Mas eu não fiz porque já temos a armadura de diamantes Mas eu comprei a armadura de diamantes no comerciante Por isso não está aqui como desbloqueada Então vamos construir a nossa armadura de diamantes Aqui em equipar, construir armadura de diamantes Obteve aquela conquista aqui Batalha, conquista Obteve essa conquista aqui Tomei 2 de XP Mais 2 de XP Aqui mais outro aqui 2 de XP 2 de XP 15 de XP Caramba mano Já tinha completado essa conquista a tempo Se eu quiser sim Ok Completamos aqui Completamos aqui Essas conquistas aqui De matar 200 de Esse caçador 100 de Esse centro da terra Que é Tipo a bruxa Que nós chamamos Aqui matar 500 daqueles selvagens Eu já completei Essa missão Também Vamos completar aqui Tomar o bônus Aqui Só falta O ovo explosivo Galera Me falta 40 ovo explosivo Para completar Essa conquista Aqui E vou trazer Um episódio Especial Matando O último Desse galera O último ovo explosivo Vamos continuar Aqui Agora temos Essa conquista Que eu ganhei Minerando Para coletar 50 diamantes Já estou aqui Com Com 57 diamantes Agora vamos Obter o bônus Já estamos aqui Com 80 de volta 80 níveis de XP Que eu gastei Alguns níveis de XP Para fazer algumas coisas Vamos guardar A nossa armadura Diamante Estamos aqui Com uma bota Uma bota Mais de diamante Porque eu comprei Também No comerciante Eu achei bem baratinho A 11 de XP E comprei Estava bem barato Algumas coisas Às vezes Às vezes Eu começando Vendo umas coisas Bem da hora Mas também Às vezes Eu acho Que ele exagera Nos preços Galera Bem louco Tipo Umas coisas Umas armaduras De diamante Por 40 de XP Bem louco Eu não vou gastar Metade do meu XP Para comprar Uma armadura Vamos continuar Aqui E temos Essa conquista Aqui galera Que ainda Nem sei Porque ainda Não completei Aqui em outros Vamos ver Aqui em outros É doméstica E cães Eu vou completar Essa conquista Aqui No modo Aflânia Eu não acho Ela muito importante E aqui Essa conquista De fazer Um zilhão De De picareta De 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 pedra Eu nem precisava De 100 picaretas De pedras Mas Eu vou ter que fazer Para completar Essa conquista Para ganhar 1 de XP Mano Aqui completa Aqui É 200 200 Aqui é fácil Falta Só 200 vidros Temos aqui Várias conquistas Aqui para terminar Estas de tocha 500 Tochas Estas de lanta Falta pouco Para conseguir Aqui Falta Muito Muito Para conseguir Essa conquista Aqui Matar Mil porcos Aqui Matar Mil Boas Já estamos Avançando Muito Daqui a pouco Eu vou mostrar Para vocês A farm De boi Aqui Essas Ovelhas Matar Mil Ovelhas Mil Ovelhas Mil Galinhas Temos aqui Essas conquistas Aqui Praticamente Já estão Quase todas Prontas Galera Temos aqui Quantos pontos Temos aqui Agora 113 Pontos De conquistas Aqui Faltando Uma conquista Para terminar Para terminar Uma conquista Para terminar A batalha Duas conquistas Para terminar A aba Principal Aqui São muitos Conhecidos E a cabeça Do último dragão Vamos matar Daqui a pouco Quando eu consegui Aqueles Couros Aqui Falta apenas Essas conquistas Aqui Que são bem Difíceis E aqui Outros Essas conquistas De grande quantidade Por exemplo Aqui Plantar 2 mil Arvos Galera Ter Mil Mil Comida De boi Mil Tudo Galera Mil Aqui Mil ou Quinhas Quinhas Sem Desse Mas vamos Conseguir Ao longo Do tempo Galera Então vamos Lá para Farm De boi Para mostrar Algumas alterações Que eu fiz Nela Galera Vou pegar Aqui Uma avastruz Avastruz Minha Não sei Onde Que eu Deixei Sempre Esqueço Onde Que eu Coloco Minha Avastruz Vamos Pegar Outra Aqui A mãe Tem Aqui Uma Cria Que eu Olha Olha Aquele Bug De novo Vai Matê Ele Vai Matê Esse Ovo Explosivo Rodando Aqui Oh Loco Olha Ele Vindo Olha Ele Vindo Eu Preciso Matar Ele Para Conseguir Aquela Conquista Para Matar Memo É Para Aquela Conquista Eu Quero Tudo Vamos Pegar A nossa Avastruz E Continuar Bom Chegamos Aqui Na Farm De Boi Em breve Eu Vou Traz Um Tutorial Como Fazer Essa Farm De Boi Galera Ela É Muito Fácil Vamos Deixar Aqui É Muito Fácil De Fazer Agora Vamos Pegar Aqui Alguns Trigos Mostrar Para Vocês Como Ela Funciona Basicamente Essa Farm De Boi Quando Você Entra Nela Tem Aqui Os Bois Você Alimenta Elas Vou Dar Comida Para Eles Vamos Ver Se Eles Querem Vamos Ver Coletamos Comida Para Dar A Eles Muita Comida Que Eu Preciso Dos Couros Muita Comida Acho Que Dei Comida Eles Há Pouco Tempo Então Vamos Guardar O Trigo Aqui Nesse Baú E Vamos Cair Embaixo Vamos Cair Embaixo Iope Nasceu Um Filhote Sim Galera Nasceu Um Filhote Sim Então Depois De Terminar Aqui Eu Vou Reproduger Eles Aqui Esse Filhote Os Filhotes Aqui No Mini World Galera São Peito Espertos Alguns Até Morrem Galera Porque Nada Encontra Essa Corrente De Água Não Deixam Que Eles Deixam Ser Levados Pela Corrente Para Chegar Aqui Aqui Como Vocês Estão Vendo Tem Um Monde De Filhotes Para Eu Conseguir Farmar Os Couros Para Eu Conseguir Os Talos Mil Couros Para Invocar O Terceiro Dragão Galera Fiz Aqui Essa Farm De Couro Tem Esse Monde De Filhotes Quando Eles Crescem Eu Não Mato Eles Imediatamente Eu Reproduzo Eles Aqui Embaixo Mesmo De Novo Tendo Mais Crias Agora Mato Mato Que Já Tinha Demasiados Mobs Nessa Area Fica Um Pouco Bugado Por Isto Que Eu Mato Eles Se Não Ia Conseguir Reproduzir Mais E Mais Sempre Temos Aqui A Nossa Plantação Gigante Então Não Precisamos De Muito Trigo Assim Que Já Temos Muito Então Vamos Continuar Aqui Tem Esse Elevador Bem Fácil De Fazer Que É Só Colocar É Bem Fácil Entre Aspa Galera Se Você Já Matou Muita Bruxa E Sabe Fazer Esse Quadro Portal Aproveita Esse Elevador Que Ele É Muito Eficaz Galera Aqui Muito Rápido Já Tô Aqui Em Cima Mas Existe Muito De Você Pra Matar Aquelas Bruxa Bem Doida Então Vamos Continuar Aqui E Bom Galera Esse Episódio Tá Ficando Aqui Muito Longo Se Você Gostou Deixe Se Like Mas No Próximo Episódio Galera Eu Prometo Que Eu Vou Mostrar Para Vocês A Casa Do Açougueiro Galera Vou Mostrar Para Vocês A Casinha Dele Que Ficou Bem Da Hora Aqui Então Esse Episódio Vai Ficando Por Aqui Se Gostou Deixe Like Compartir Com Vos Amigos Para Eles Assistirem E Continuarem A Assistir Essa Série Galera Que E Fui Dele 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma